Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi a porta pedrinho E hoje tem campeonato, vem dançar comigo Vai ver que eu te escolacho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola Na hora de ir embora, cê chora Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi a porta pedrinho E hoje tem campeonato, vem dançar comigo Vai ver que eu te escolacho Acorda pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te escolacho Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa